Eu vou orar pra você, você que tem um canezinho de 50, você que tem um canezinho de 100, eu preciso de um milhão de pessoas com canezinho de 200. Não vou conseguir, não vou conseguir. Agora você que não tem nada, eu já não posso orar pra você, infelizmente. Mas eu vou pedir, você não vai ficar sem oração não, não. Eu vou pedir um amigo meu, um outro pastor, o pastor Tito, pra orar pra você. Você vai ver o pastor Tito orando, é pra gronificar de pé, Brasil. E aí ficam zombando igual o outro lá, o cachaceiro que me imitou, o cachaceiro que me imitou e publicou. Botou um chapéu, um óculos igual o meu e me imitando, só que mentindo, falando besteira. Falando que se não ajudar com 200, você não vai orar, como se eu já tivesse dito o Tito. Manda mostrar se eu falei isso aí. É um sujeito infeliz, que quer ganhar dinheiro usando o conhecimento e o carinho que as pessoas têm. Para com a minha vida, meu nome. É? Para com o meu trabalho. E o sujeito sabe que se me imitar vai ser visto e fica me imitando e mentindo. E lá dos fundos, porque é cachaceiro? Porque lá dos fundos tá cheio de lata de cerveja, é um cachaceiro, um beberrão. Isso é um pé de cana, é isso que você é. Miserável. Pé de cana miserável. E a cachaça vai te matar se eu não se converter. É. Vai imitar o diabo que te carregue. É. Porque atrás de mim você não vê lata de cerveja, garrafa de cachaça, não, nem na minha vida. Nem na minha vida. É pra grunificar de pé, Brasil! E aí, que vale a pena. Tchau, tchau. E aí, que vale a pena. E aí, que vale a pena.